Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo, bem-vindos aos nossos Ados da Semana Vamos falar muito nesse vídeo, eu adoro os Ados da Semana porque eu tenho pretexto pra poder falar muito Nesse vídeo eu vou começar, gente, já trazendo pra vocês uma super informação porque eu acho que nem todo mundo percebeu que esse perfume incrível, maravilhoso, está de volta Então se você tá afim de descobrir que perfume é esse, é só continuar comigo nesse vídeo Aproveitando, já deixa um like, já se inscreve nesse canal e vambora Uma mulher que gosta de falar é uma mulher que tem história, então olha quem tá aqui, gente Her Story, a história dela, da Avon, esse perfume é muito gostoso, é um dos melhores da Avon É chique, é sofisticado, parece o importado, o famosésimo, que é o La Vie a Belle, que muita gente gosta Só que com o claro, né? Ali as descrições dele, as particularidades dele, mas tem uma lembrança muito gostosa do La Vie Que é um perfume que eu adoro e, gente, de todas as formas é um perfume muito bom Que tava sumidinho, tava descontinuado, não vinha mais da revista há bastante tempo E embora eu não tenha visto ele no catálogo, ele voltou, ele apareceu no site oficial da Avon Ele tá custando R$ 74,90 lá no site oficial Mas dá pra gente abater 15% com o nosso cupom de desconto no espaço da Laura, que é consultora Avon oficial, tá? Então, pra entrar pelo espaço dela, você pode aproveitar o link que tá aqui na descrição do vídeo Porque já cai direto no espaço dela E aí vocês colocam o cupom que tá marcando aqui, BV15 Conecta E compra com 15% de desconto qualquer produto lá do site Estou votando exclusivamente pra ele porque ele tá no preço cheio Ele não veio no preço promocional, veio um pouquinho caro, infelizmente Veio R$ 74,90 Gente, o Her Story, ele é muito bom Ele é um perfume que, quando apareceu, eu achei ele já super lindo E dizem que esse canudinho dele aqui é vermelho porque representa a veia do coração Não sei se é verdade, mas eu achei bonita essa visão E ele é incrível, tá? Ele tem um lado que abre, assim, com bastante leveza, com bastante citricidade Então isso dá um plus a mais pra ele Porque, como eu falei, ele parece, assim, um La Via Belle Mas ele abre muito mais fresco, muito mais agradável Então quem acha que o La Via é um perfume pesado Que não dá pra usar no calorão Tem uma opção pra chamar de sua E poder usar em todos os climas e todas as temperaturas, tá? Ele fixa muito bem, ele exala muito bem Gente, é um dos melhores E eu fiquei realmente sentida da Avon ter tirado Porque eu adorava colocar ele nos vídeos Porque eu adoro indicar perfume bom e acessível, né? E esse daqui era uma opção maravilhosa, gente Então agora que ele voltou Eu falei, meu Deus, as meninas têm que saber Ele é bom, tá bom Ó, tô com as notas dele aqui Pimenta e flor de pêssego Por isso que ele abre mais leve do que o oficial Tô fazendo assim porque eu tô com o La Via aqui do lado, tá? Então vou até mostrar pra vocês Porque eu mato a cobra e mostro a cobra Porque ele tem que mostrar e a cobra mata mesmo Ó, gente, porque quando eu vou falar de um perfume que parece com outro E eu tenho, eu gosto de fazer as comparações Então tá aqui o meu La Via, ó O oficial, real, oficial Pra que vocês vejam que de fato eu estou comparando Porque parece, tá? E aí, como eu estava falando Voltemos Ele tem essa flor de pêssego e essa pimenta Que faz com que ele abra mais leve Mas aí ele tem a íris, a rosa e a Imortelle Sabe por que eu tô falando das notas? Porque eu fui descobrindo como ele tem uma pirâmide tão diferente Consegue ficar parecido com o La Via Gente, a Imortelle é uma flor que traz essa sensação docinha Que a gente acaba sentindo lá no La Via Por conta do lado da baunilha, da fava tonka Então a Imortelle, ela é doce, licorosa e lembra nuances de mel Então bingo, né? Essa nota aqui tá fazendo as vias ali do corpo gourmand que a gente sente no La Via E a... aqui tem também a íris e a rosa A rosa não, mas a íris ajuda a trazer a sensação atalcada Por isso que ele fica atalcadinho também E ainda temos o Pacholi, claro, presentaço lá no Importado Que ajuda também a reforçar essa sensação de elegância De sofisticação E ao mesmo tempo esse ar de sensualidade e mistério que tem no Importado Gente, ele é muito bom, vocês têm que conhecer Eu adoro esse perfume Já é o meu segundo E eu também presenteei minha mãe Porque minha mãe gostou muito dele Então era um que ela sempre vinha aqui e ela borrifava Então esse daqui, gente Eu indico pra vocês de coração É um dos melhores perfumes que a Avon tem E está de volta no site, então aproveita Vocês estão reparando que meu cabelo hoje está meio zoado, gente? É porque eu tô deixando ele sujo Ele tá há dois dias já sujo Então ele já está peguento Porque hoje eu vou pintar Então nos próximos anos da semana Vocês vão ver já meu cabelo pintadinho Mas eu vou manter a cor, tá, gente? É porque eu estou com, ó, fios brancos Talvez aí vocês não enxerguem Acredito que vocês não vão enxergar Mas eu tô com bastante fio branco aqui no topo da cabeça Então eu vou passar o meu chocolate 6.7 Que é o que eu tô usando É da tintura Márcia Eu só uso mesmo na raiz E aí iguala esse tom mais avermelhado Que vocês veem aqui, ó Que é o meu tom de cabelo queimado Que na verdade é isso É o tom do meu cabelo queimado pela progressiva E aí a minha raiz é um pouco mais escura Então quando eu passo esse tom Meio que iguala Então eu gosto de deixar o cabelo sujinho E aplicar a tinta assim Porque é uma dica da minha cabeleleira Para... Bom, vamos lá, gente Outro que eu usei essa semana Bem nessa pegada talcadinha Porque está fazendo um climinha De montanha aqui no Rio Bastante churroso e friozinho Por isso vocês estão me vendo de jaqueta, tá? É o Iris Bouquet da Marrogani Esse daqui também foi lançamento, né? Desses últimos tempos E eu ganhei de uma seguidora bem fofa Que foi a Pathy Só que a Pathy sumiu, gente Pathy, cadê você? Eu vou fazer um... Quem viu a Pathy? A Pathy me mandou de presente esse perfume Mas ela era consultora Marrogani Deixou de ser consultora Marrogani E aí me abandonou Não falou mais comigo Mas tudo bem A gente podia ser amiga Ó, o Iris Bouquet Ele tem uma sensação de atalcadinho E frescor Com cheirinho de maquiagem Eu achei ele interessante Não é um perfume que eu compraria, sabe, gente? Se eu tivesse experimentado Acho que não é um perfume que eu uso com frequência Mas eu tenho e gostei Então se eu tenho e gostei E foi presente Aí é que fica mais especial Ele tem essa coisa da sensação atalcada Atalcada, sim Mas como eu falei Ele me lembra mais de maquiagem Do que cheiro de talco Porque tem uma coisinha sintética ali Que me lembra cheirinho de batom Assim Um cheiro... Ai, gente Como é que eu vou explicar esse cheiro de batom? É cheiro de batom? É isto? Eu não sei quais são as notas que tem aqui Não vou estar dizendo Só tem uma caixa super linda Mas com certeza... Ah, claro Iris Bouquet Eu ia falar Com certeza tem iris É a iris, né? A iris que dá essa impressão Que ela tem esse cheirinho Meio de maquiagem E bastante fresquinho É o miscarado E então você vai perguntar Por que vocês falaram Que tá usando no friozinho Se ele é fresco? Porque ele fica muito confortável No clima É... Assim... Sem sol, sabe? Nesse clima friozinho Porque a gente sente mais Esse lado atalcadinho E esse lado de cheirinho de maquiagem Ressalta Fica super confortável Então pensa num perfume Que você consegue usar Em todas as temperaturas Mas que ressalta mais no inverno É o que acontece com ele E aí eu usei essa semana Achei bem gostosinho, gente Só que é bem segundo a pele Tá? Eu diria até que é um perfume nude Ele não exala nada Mas eu fico sentindo O cheirinho dele Então uso mais assim Em situações que eu não quero causar Não quero chamar atenção Só quero estar sentindo Um perfuminho gostoso Agora, para chamar atenção Eu usei duas bombinhas Aqui essa semana, tá? Usei pro trabalho Aí você vai dizer Bombinha pro trabalho Esta sou eu Então, relevem Olha, eu usei o número 46 Da Aiden Esse daqui é inspirado No Good Girl Leger E eu costumo deixar Esse perfume aqui Ou algum outro perfume Nesse estilo assim De cigarrinho, né? De charutinho Que é esse estilo De perfume de bolsa E geralmente eu deixo Alguma bombinha assim Dentro da bolsa Pros dias que eu uso Um perfume mais leve E que ao longo do dia Ele some Porque eu não gosto De levar sempre O meu perfume do dia Comigo Porque, por exemplo Se eu usar um perfume Desse aqui de 100ml E levar na minha bolsa Gente, olha o peso Sem contar que corre o risco De danificar no caminho Então eu gosto De deixar uma bombinha Já dentro da bolsa Porque se o perfume do dia Não dá conta Eu acabo retocando No meio do dia E troco, tá? E não, não costumo Abrigar os cheiros Porque o outro Geralmente já foi embora O perfume mais suave Então essa semana Aconteceu, tá? Eu tava com qual? Não lembro Gente, era Ah, já lembrei Tá aqui Foi um outro Que eu vou citar daqui a pouco E ele não aguentou O dia todo Então quando chegou assim Na metade do dia Eu tive que reaplicar Porque eu queria estar cheirosa E aí eu peguei Essa bombinha Que tava na minha bolsa, tá? E o 46 Da Eden é inspirado No Good Girl Leger E eu amo O Good Girl Leger Talvez eu ame mais Do que o Good Girl tradicional Que também gosto bastante Por conta dessa sensação Mais docinha Que ele tem na saída Que é o docinho de leite, né? E esse aqui é muito gostoso Ele tem uma floralidade Bem ressaltada Mas eu achei ele Bem parecido, tá? Eu diria que ele tá Assim uns 85% Bem objetivo Parecido com o Good Girl Leger Só que ele ficou Um pouquinho mais floral Na minha pele Então esse docinho Dele Eu acho que no oficial Fica bem mais doce Talvez até mais enjoativo E esse daqui Eu sinto mais o lado floral Mas ele é muito bom Muito gostoso Me deixa muito elegante Até mais cupom de desconto Na ida E eles são nossos parceiros, tá? E aí vou falar pra vocês Qual foi o que eu coloquei Que não durou o dia todo Mas durou bem, tá gente? Mas realmente o dia todo Ele não aguentou Foi o Ella First Love Da Rino D E é um descontinuado Mas me deu vontade De usar essa semana Porque Não sei Mas às vezes eu bato o olho Em algum perfume aleatório Que tá parado na coleção E falo Vamos passear? E o Ella First Love Ele é descontinuado Mas ele é muito gostoso Levei a tampinha embora Ele tem um cheirinho de melão Um cheirinho assim De frutas amarelas Embora ele seja bem verdinho Ele também tem alguma coisa de herbal Mas ele me lembra cheiro de melão Cheiro de melancia Cheiro de pêssego Me lembra Cheiro de hortelã Ai gente, ele é muito bom Vamos ver as notas Olha Pergamota, toranja, melão Peônia, frésia Notas aquosas Cedro e almisca Gente, esse perfume é muito gostoso Talvez um dos melhores Que a Rino D tem Pra gente usar assim no leão Não fez tanto calor essa semana Mas eu sou meio de veneta Então peguei esse daqui Pra usar essa semana E ele é muito gostoso Mas não é um perfume Que é tão longínquo Ele deve ficar assim Umas 5 horas comigo Por aí O que é bastante bom Porque é um perfume leve Mas como eu falei Gente, descontinuado Esse também já era Às vezes aparece no site Mas se você Por exemplo Já usou Esse perfume Ficou de olho nele Com outro produto Da Rino D A gente tem A Mili Que é a nossa consultora Tá bom Então eu deixo contato aí De repente você dá uma chamadinha Ela pode ter algum desse Em estoque Porque às vezes Ela tem alguns Assim descontinuados Então Dá uma chamadinha Na minha amiga Mili Aproveita e fala E fala pra ela Que eu amo Estrax E eu peguei ele Pra usar de novo Essa semana Tava sumido Né gente Mas eu tô sempre usando É porque eu intercalo Com outros E acabo trazendo Assim algum Que eu quero comentar Sobre ele Naquela semana Mas esse daqui Ele é um muito querido Tá Eu já tenho ele Há bastante tempo Então vira e mexe Eu uso Porque ele é um Assim Hidratante top Eu amo O cheirinho dele É super suave Super delicado Mas tem aquele cheirinho Gostoso De quem se cuidou Ele me lembra o cheiro Daquele da Vene De aveia Que eu sempre Abre o cheiro Daquele da Vene Que é bem suave Bem discreto Então combina Com qualquer perfume E o que eu mais gosto Né É que ele é super sequinho E super fluido Seca super bem na pele E ele tem óleo de argã Gente E eu descobri Que é este óleo de argã Que deixa as tatuagens Mais vívidas Por isso que as pessoas Costumam recomendar Pra tatuagem Então desde que eu comecei A usar Cadê O que é que eu tenho Tatuagem aqui Desde que eu comecei A usar A minha tatuagem Ficou mais vívida Quando eu parei de usar Eu senti ela ofuscando De novo Então sempre que eu acho Que ela tá precisando Eu volto a usar Tá Esse Strax é muito bom Então já fica a dica Se você for chamar a Miri Já conversa com ela Do Strax Ah e agora Esse daqui Eu não sei se eu cheguei A comentar sobre ele Com vocês Mas tem um perfume Lançamento Da Pedra Lab Que é o Vanilla e Café E o Alexandre me mandou E ele foi totalmente ofuscado Porque eu fiquei Apeixonada pelo outro Que foi o Atlantis Woman Né Que eu já fiz resenha Pra vocês Mas o Vanilla e Café Também é muito bom Mas eu tava esperando Justamente o tempo esfriar E o tempo esfriou E ele entrou pra jogo É justo cheiro de café Eu fiquei impressionada Como ele conseguiu jogar café Aqui dentro do frasco Gente que cheiro gostoso De bala de café Sabe Aquela bala mexigável de café É puro aquele cheiro Com a sensação Abaunilhada E ao mesmo tempo Tem uma coisa aqui Que tem Um ar de floral Fresco Que conseguiu Deixar ele leve Ele não é enjoativo Ele é forte Ele é marcante Ele é um café amargo Então se você pensar Em um café gelado Com creme Você vai pensar No Vanilla e Café Parece um café da Starbucks É muito gostoso E é uma bomba Quem gosta de perfume gourmand Com essa pegada de café Gente vai se apaixonar É muito Muito gostoso Parece um sorvete De café Uma sobremesa de café Sabe Fiquei impressionada Ali meu amigo Você arrasou Tá Então agora no friozinho Quem gosta de café Vai ficar impressionado Também temos cuponzinho Na pedra Tá Se vocês não conseguirem Usar o cupom Podem chamar o Alexandre No chat Falar que são minhas migas Que ele dá desconto Para vocês também Mas o cupom Está aí na tela Tem um outro aqui Que eu estava querendo Falar para vocês Que assim Eu já comentei Que eu amei O cheiro dele é maravilhoso Mas muitas de vocês Muitos safas Me perguntaram Su, você não está mais Indo à academia? Não estou, migas Eu desestimulei Me ajudem Eu preciso de estímulo Eu preciso de uma carioca Para malhar comigo Me leva Porque, gente Eu estou muito desanimada Não sei Eu paguei o mês inteiro De academia Não fui nenhuma vez Ai, meu Deus Não me julguem Mas, pois é Aí, essa semana Eu falei assim Não, eu vou Eu vou Mas não fui Mas se eu tivesse ido Eu teria ido com ele Porque foi o que eu botei no dia E eu acho que ele Super combina com essa vibe De quem quer Um perfume doce Fresco Para a academia Que não enjoa as pessoas, tá? Que é o Instance Cereja e amêndoas É o último Instance Lançado pela Eudora E está muito gostoso, gente Que coisa maravilhosa Que coisa delicada Sabe aqueles que Quando você sente o cheiro Você quer se perfumar Ele está com cheiro de bala Cheiro de frutas vermelhas Assim, bem gostosas Não está tão acentuado O lado da cereja Eu sinto mais morangos Mas também tem o cheiro da cereja E a amêndoa Ela está trazendo Uma sensação Ai, gente É uma sensação De cremosidade, sim Mas agora Eu vou até refazer O que eu ia falar Sentindo o cheiro dele Mais de perto Concentrado Ele está me lembrando Cheiro de gloss Que a Avon tinha antigamente De gloss de cereja Aquele bem molhado Está me lembrando Essa cereja Tá? Então como eu falei Que ela não ressalta muito Mas é porque ela está me lembrando Esse cheirinho do gloss de cereja E um cheirinho de frescor De sensação de amaciante De roupa Que parece o que eu sinto No flor de ameixa Só que com essa sensação Das amêndoas Dá para sentir bastante O lado das amêndoas Ele é muito gostoso E ele fixa super bem Tá? Que desempenho maravilhoso Que projeção maravilhosa Fabuloso Mas tem frescor Por isso que eu acho Que dá para usar na academia Porque ele fica confortável Tá? Então gente Com certeza teria usado Para malhar, né? Mas usei só para ficar em casa mesmo E gente Tem desconto na Priscila Que é a nossa parceira maravilhosa Da Eudora E esse daqui Gente, esse aqui chegou essa semana Mostrei no vídeo Então Quando chega assim Eu começo a usar Né? Então peguei também para usar Que é o Dream Brand Collection É o Milagre Que é inspirado No Miracle Da Lancome Miracle E o Miracle Essa piada interna, hein? Só para quem acompanha o canal E o Miracle Não E o Milagre Da Dream Brand Está muito, muito similar Ele até é um pouquinho Diferente na saída Mas a evolução durante o dia É puro Miracle Então está bem parecido Quem gostar pode se jogar Mas vou fazer um pequeno comentário Que eu passei um pouco mal E tive que trocar de roupa Porque ele está muito forte Tá? Assim como o meu Miracle Também é muito forte E aí eu botei muito perto Aqui assim Do meu pescoço Tipo, eu estava com a blusa Parecida com essa Só que ela era mais fechada E aí eu botei muito aqui E aí eu fiquei sentindo muito Muito, muito Me sufocou E aí eu tive que fazer Sabe por quê? Porque eu estava na rua E não tinha como trocar a blusa Eu botei a blusa ao contrário Então como era tipo Essa camisetinha Não percebe tanto Quando está De frente para trás, né? E eu tive que fazer isso, gente Porque a parte das costas Não tinha o perfume Porque ele continuava comigo Mas eu não estava sentindo ele Tão intenso, né? Tão perto aqui do meu nariz Ou eu fazia isso Ou eu ia realmente passar mal Tirando esse detalhe Ele é muito gostoso, tá? Então maneira das bofifadas Porque pode sufocar Esse daqui foi recebido Então eu vou deixar para vocês O link E também o cupom de desconto Que eles mandaram De 10% Porque essa marca é muito legal Tem esses frascos inspirados, né? Eu acho que vocês já conhecem Tá? Então esse é muito show, gente Parece bastante O usado da semana Eu retoquei o meu esmalte Nesse tom que eu tenho usado Semana passada Eu usei um muito parecido Que era o licor E essa semana Eu usei o grão de café Que esse aqui é da linha Pro Gel Da Avon Olha, gente Só que eu passei um extra brilho Por cima, tá? Mas ele é muito top Muito bonito Amei Então também fica a opção Para vocês aí De esmalte na Avon Muito legal E vou mostrar para vocês Um item de maquiagem Que eu comprei Que foi esse pincel DF04 Da Macrylan Vocês vão ver Que quase todo vídeo Eu estou botando algum pincel Porque, gente Eu ainda não encontrei Meu pincel perfeito Que é aquele que eu falo assim Nossa, esse pincel É tudo que eu queria Mais um pouco E aí eu fico testando Esse é legal Só que eu achei ele Meio durinho aqui, assim Embora a Macrylan Seja uma das melhores marcas Eu queria um mais fofinho Que fosse mais ou menos Vai que vocês me ajudam Mais ou menos Como esse aqui, ó Nesse estilo Só que esse também Não é fofo Esse aqui é duro E eu queria um que fosse Bem fofo Esse também é Macrylan Mas, enfim, gente Eu gostei É um bom pincel Tá? E ele é bem Bem grande, assim É legal Ah, e o blush Que eu mais estou usando Essa semana É o Pêssego Supremo Desse duo de blush E contorno Opa! A luz De blush E contorno Da Eudora E, gente Ele é muito lindo Esse tom de pêssego Olha Ai, gente Olha Que gracinha É super tonzinho De pêssego O mesmo Eu estou com ele já Mas eu estou reforçando Na câmera Porque agora, assim Eu acho que exagerei Para o mundo real Mas para vocês verem aí Tem que reforçar Ele é muito legal E esse contorno O lado do contorno Também tem um tom Muito bom Ó Tá vendo? Olha que contorno top Ai, gente Esse blush é muito perfeito Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Tá bom? A gente bateu bastante papo Então, um beijo Bem especial Obrigada pela companhia E participação de sempre Espero que vocês tenham curtido A vibe desse vídeo E a gente se encontra Amanhã No nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tá bom? Um beijo bem grande Bem especial Bem grandão Até lá Tchau, tchau